A Intercept Jara, agência de vazamentos e infiltrações das organizações Tabajara, conseguiu mais uma conversa secreta entre Moro e Dallagnol. Temos que armar direitinho essa prisão do Lula. Isso é a razão da minha libido. Uau, você fala tanta coisa tesuda. Saudades de quem a gente ainda não prendeu. E não é só isso. A Intercept Jara conseguiu também áudios de outras figuras importantes do governo. Damares e Princesa Frozen. Frozen, você não me engana. Você é uma sapatona lésbica que gosta de mulher. Calma, ministra. Não é nada disso que a senhora está pensando. Vamos conversar. A gente podia ir num show da Ana Carolina juntas. Eu tenho dois ingressos. De graça? É show de música gospel? É isso aí. E mais uma, Lewandowski e Gilmar Mendes. Temos que armar direitinho esta soltura do Lula. Isso é a razão da minha libido. Uau, você fala tanta coisa tesuda. Saudades de quem a gente ainda não soltou. Uma greve geral andou interrompendo um monte de serviços aí pelo país. Trabalha aí, pessoal. Dia 14 de junho. Greve geral. Com uma aposentadoria justa para todos os trabalhadores. Eu aderi à greve e não fui trabalhar hoje. Aliás, eu já não trabalho há mais de cinco anos. Eu também resolvi aderir a essa greve porque eu já estou há mais de, acho que, duas semanas sem falar nenhum palavrão. Então, vocês vão tomar no cu seus filhos da puta, seus escrotos, seus babacos, seus filhos da puta, porra! Eu também fiz questão de participar da greve geral e hoje não mandei soltar mais ninguém. O Palácio do Planalto deixou vazar a notícia de que o general Santos Cruz foi demitido do ministério. E o presidente Jair Bolsossauro confirma. Esse general Santos Cruz nunca me enganou. Todos os santos são da igreja católica. E a igreja está cheia de comunistas de esquerda e de direita, como esse general. Tá ok? A Copa América já começou, mas o que está emocionando mesmo a galera são as coletivas do Tite. Falem comigo. E não é por telefone. É fala ao vivo. Mi, 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 mi… O Sensunga Tabajara também tem o seu assistente pessoal É o Raimundo Nonato Raimundo Nonato, em que cinema tá passando aquele filme do Elton John? O Rocket Man? Esse filme é musical, cheio de gente dançando na rua Você não vai gostar, tu vai ver é X-Men E não enche o meu saco É, tá certo E Raimundo Nonato, me passa então o telefone da Natasha Não vou passar o telefone de Natasha nenhuma Que ela já te corneou duas vezes Rapaz, você tem razão Esse Raimundo Nonato é muito gente boa Eu me amarro em você, rapaz Que isso, rapaz, tá me estranhando Raimundo Nonato é o assistente pessoal mais pessoal do mercado Mais um produto das... Caceta e Planeta Pictures apresenta... Pátria vazada Brasil O Brasil um dia já foi famoso pela sua beleza natural Pelo samba, pelo futebol e pelas suas mulheres bundudas Mas hoje temos uma nova paixão nacional O vazamento telemóvel Alô? Quem tá falando? A gente manda pro grupo do WhatsApp Ah, esse daqui ninguém aguenta mais, pode deletar De quem que é esse? Ah, do pai do Neymar A primeira vista hackear pode até parecer um pouco complicado Mas para o brasileiro balandro, esperto Hackear já é uma brincadeira de criança Ei, o que você tá fazendo aí? Tô tentando invadir o telefone do Scooby Ai, que bonitinho Scooby-Doo é um cachorro, filho Ele não tem telefone Não esse Scooby O Pedro Scooby Quero ver esse encontro no de Danita E para driblar os hackers Usuários de telefone têm recorrido Às soluções mais extremas Por que você mandou eu te ligar daqui de cima? Porque os telhados estão todos lá embaixo E o que é que tem? Não tem nenhum teto pra cobrir a gente Estamos finalmente fora da área de cobertura Mas que piada horrível Inconformadas as vítimas de vazamento Buscam por uma solução Boa tarde, eu queria cancelar minha linha No momento, todas as operadoras estão ocupadas Você vai ter que esperar enquanto ouve essa musiquinha Nada disso Eu exijo falar agora com o seu supervisor Vamos quebrar esse sujeito na porrada Que isso? Fora mais rápido que a gente Você já até apanhou Não, não, não Não é nada disso Isso aqui é porque eu tô tentando Acusar o Neymar de agressão E os vazamentos continuam incontroláveis O Brasil está à beira de um abismo É uma catástrofe generalizada Uma hecatombe Os vazamentos viraram enchentes E por sua vez alagam tudo O Brasil está descendo pelo ralo E todos entrando pelo cano Barreiras se rompem Viadutos caindo numa revolta de fake news Escândalos, golden shower e corrupção Ninguém sobrevive O Brasil não tem escolha A não ser encarar o juízo final É o fim de um país E de todos os seus 200 milhões de habitantes O Brasil acabou? É Parece que sim O Brasil acabou mesmo? É, o Brasil acabou mesmo Acabou mesmo? Mesmo, mesmo Ah, finalmente um filme com um final feliz Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL